Hello meus amores, tudo bom? Mais um vídeo aqui do canal e eu já peço desculpas a vocês pela minha voz que eu tô muito gripadinha e se tiver barulho, meu esposo tá com os amigos jogando no videogame então me perdoe pelos barulhos de fundo, tá bom? Mas tô aqui pra contar pra vocês os meus favoritos deste mês tem alguns assim que estão muito queridinhos, que estão participando muito da minha rotina então eu não poderia deixar de vir aqui trazer isso pra vocês, tá bom? Pra gente começar, eu já vou falar um favorito, que é esse batom que eu tô usando hoje, tá? Que é esse fúcsia, esse violeta, que é da Ruby Rose, da linha de mate, tá? Ele é o número 60 da Ruby Rose, tá bom? Esse fúcsia Continuando com os batons, eu já vou logo pra esse nude da Bruna Tavares Tá? Vou fazer um sorte dele aqui pra vocês É dessa linha de nudes rosados, que são os meus nudes favoritos, tá bom? E esse daqui é o Priscila, tá bom? Da linha mate também Outro batom da Bruna, também nessa linha de nudes rosados Que eu curti muito usar esse mês Um sorte aqui pra vocês É o Victoria Também da Bruna Tavares E o outro não é um batom, mas um gloss, tá? É o gloss da Mais Vaidosa, da coleção Let Me Shine É o Glowing Touch, ok? É esse mais avermelhado Com partículas de glitter Esse gloss, ele é maravilhoso Maravilhoso Muito, muito bom mesmo E de batom, é isso Aí vamos para dois queridinhos Tenho três queridinhos de pele Mas esses dois aqui São os meus queridinhos de corretivo O primeiro É o da Louis Ancy O Perfect Esse é na Corum Tá? Eu tenho utilizado ele pra iluminar Ele é bem clarinho Mas se esfumar Bastante Fica tudo ok E o outro É o Naked Skin Da Ruby Rose É os Colors Esse aqui é a Cor 01 Que é o Amarelo Tá bom? O meu próximo de pele É um produtinho Que a resenha aqui tem pouco tempo Que é o Iluminador Stick Da Vult A referência dele é o 3 É o mais bronzer É ele que eu estou usando hoje Tá dando aqui Tá dando aqui esse glow lindo Tá bom? Então Stick Vult De iluminador Um outro produtinho É essa máscara de cílios Da Tango Comprei ela há pouco tempo Vocês viram aí É aquela que tem duas fases Uma que sai mais produto E a que sai O Step 1 Que sai menos produto Também é ela que eu estou utilizando hoje E ela deixa os cílios super levantados Deixa cílios maravilhosos Um favorito de pincel Gente Eu também comprei recentemente Esse pincel Da quem disse Berenice Que é aquele pincel Para esfumar E gente Pensa num pincel macio Quando eu ouvia falando Dizia É besteira Não é não Nenhum pincel esfuma como esse Ele é muito 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 Maravilhoso Então eu tenho usado ele Muito também Desde que eu comprei É lógico Um outro produtinho Que eu quero favoritar Esse mês Que já está quase acabando É a minha água Micellar Da L'Oreal Esse produto Ele é muito bom Gente Eu uso ele Tanto antes da maquiagem Quanto depois Para retirar Depois que eu uso Os lencinhos Removedores de maquiagem Eu gosto muito De usar essa água Micellar Da L'Oreal E a minha Tá quase no fim Ela é muito 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 boa Tá bom E os meus Dois últimos Produtos Favoritos Desse mês São duas paletas A primeira É essa paleta Da Max Love Esse é o kit 2 Daquelas paletinhas Que imitam A paletinha da MAC Tá? Tenho usado Muito Muito Principalmente Esse tom Esse tom E esse tom Deixa eu fazer aqui Um sorte Para vocês Para você ver Quanto que ela é Maravilhosa Tipo Como não amar Gente Uma paletinha Dessa Então assim Uso muito Ela Acho até que Já favoritei Ela Lá no blog Algumas vezes Eu tive Eu tive Que trazer Lá hoje Para vocês Que ela é Muito Muito Boa E a outra Gente É a Mate De amor Da Jasmine De referência A Tá? Essa minha Já é Reformulada Eu nunca Tive A primeira Versão Antes Dessa Sem ser Reformulada Então Não posso Dizer Para vocês Se tem Alguma Diferença De Pigmentação Mas Essa daqui Gente Ela é Muito Boa E vocês Podem Ver Que Está Bem Usadinho É Esse Tom Avermelhado Vou fazer Um sorte Para vocês Ele é Muito Bom Esse Aqui Também É Cor Nove Eu Uso Muito Tá? E A Cor Três São as cores Que eu Mais Uso Tá? Então A palitinha Da Jasmine Mato Já na versão Reformulada Ok? Então É isso Meus Amores Eu fico Por aqui Peço Desculpas Por essa Mãe Da cor Arrachada Tá bom? Não esqueça De se inscrever No canal De curtir De compartilhar De chamar A sua amiga Para também Vim fazer Parte Desse Time Tá? Que está Crescendo A cada Dia Agradeço A todo Mundo Que já Tá inscrito Aqui No canal E Um beijo Fica com Deus E até O próximo Vídeo Tchau